DJ WM E aí DJ Gem Que a mão tá aqui na... Areia, 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 areia E eu nasco o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Bolsão de camarão, iguarias E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet, e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um, pra mesmo sem ter brocha E se eu cançar do jet, eu vou sacar da lancha Todo fim de semana, é festa na marina Ritimo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Perto em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Se favelado Chutando areia Vou descalço Olha a sereio Bronzeado É, essa escolha a devo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens bem estiçados Olhos claros E se tiver solteiro, eu chamo ela pra sair Monta na garupa Garupa do jet espirro Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra lançar Quarenta grau Só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a maré a tanto tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda Mas que abra a prima E que monaliza Oh Maravilha Dona da Marquinha Bem naturalzinho Ah Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe por ira do pé Da mula toda a sandália de prota A sereia sambando pro pirata A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Beijo, uca na mesa E no repertório é arte popular Tchau, tchau na percussão Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carnes pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ GEM Quer mandar aqui na voz DJ WN Yuri Pedrada A goma que eu prometi Tá ali Eu mesmo for buscar E Deus guiou meus pés A nave que eu conquistei Tá ali Jesus que vai blindar E o ronco é nota 10 Eu só queria ter um golzinho Rebaixado de bandido Pra tumultuar Mas Deus abençoou Com a pocha e que tem dois lugares Eu não sou muito de amigo Às vezes é melhor só assim Pra não se estressar Tem um monte de vejoso Querendo o meu lugar Calma a vida Deus tem um plano bom Certeza que o dele é melhor que o nosso É vários pode ser campeão Diz pra mim Que a nossa luta foi sagaz E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o maloqueiro fala e faz E vários que desmereceu Vive o progredir E os meus Namora mas adoro proibido Eu sou culpado E eu que sou bandido Mas lá em casa ela pega no meu pé Pensando que no show Eu arrumo várias mulheres E no meu coração é a zero um Pra dar um peito e rala Não tenho tempo nenhum Me dá um selinho e o resto fica tudo bem Nas curvas do seu corpo Só eu ando a mais de cem Deixa em off Off nosso amor é mais gostoso em off É, 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 é É linda da cabeça aos pés E no meu time é a faixa 10 Eu não me separo de você mulher Vem se a Gloveres um dia me quiser Se na Mega Sena eu vencer Fico com você Fico com você Nossa Biela o melhor prêmio eu já ganhei E foi naquele dia no rolê que eu te entombrei Que eu te beijei Que eu te agarrei Me apaixonei Na Mega Sena dela Eu preciso te ver Pro meu fogo acender Pra resumir o assunto De agora em diante Vou te esperar na igreja Você linda e deslumbrante Vou tá na picadilha Em cima do altar E aquele seu desejo Hoje eu vou realizar Cê não queria casar Cê não queria casar Não adianta fingir que não vê Seu ego já deu pra notar O foda é cê se arrepender E liga querendo voltar Um dia cê vai me ligar Desculpe se eu não te atender Vida de artista é foda Mas me desculpe minha bebê Um dia eu vou encontrar minha felicidade Que eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus querido até um dia Quem sabe até Talvez Mas o gordinho do barro virou rei Ele virou rei Eu vou desfilar De huracã de velar com os irmão Vou gastar, vou contar na mansão GH e o Matheus tá patrão E um salve pro Xandão Só não vai invejar As conquistas, os carros e os cordão Porque aqui só tem menino bom Deixa a vida me levar A vida leva eu Vou pra outro lugar Sem me preocupar por relação Tô em frente Uma com os irmão E Madureira Mas tá bom Tá em cima da hora Eu vou sair no perdido Pular pra vitrine Trombar com os amigos Vai tá eu e o Cris E o Nino no peão Os dois é casado E tá com o Tubarão Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém Me dá seu telefone E o dela também Sem não vai filmar ninguém Até o sol quis ver Essa musa samba Essa colegia não é essa rafa Tá nem aí pra nada Só sei que ela é minha Quando a resenha acabar Ela simpatiza com uma louca Não deixa nada a falta Quando a mulher vem Que o nóis se joga Hoje nóis vai folgar O flag é tua barrofada De placão no bolso Ela vai no toque Já só deixa a vida vovô Imagina tudo a ver Mas esse laço acabou Recordar é viver Então pra nóis só tem BT Estou solteiro sim Sozinho nunca Sempre acompanha abaixo Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas tá fazendo errado Real tá vivendo com mil Desprende do passado Você joga sujo Mina viciante O meu ponto fraco Tenta acostumar Pra mim tá dando errado Precisava ter você Jogando esse rabo E a proporção que nóis lutava Nóis mudou de vida E a melhoria vinha Como conforme trampava E na quebrada Eu nunca fui do tipo parasita Que não fazia o do cigarro Que o louco fumava Minha mãe dizia que nós Tem que ir pra frente Tem sempre que andar pra frente Pra trás não vai ter nada Daquilo que já foi pintou Falava clara e rajada Tá tipo pente Segura que tá na mente A pagodeira de bandido Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tento Tento tentar te entender Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tento Tento tentar te entender Sabe o quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro do pão que inimigo amassou Sem comer caviar Porque sou uma tia na favela O quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro do pão que inimigo amassou Sem comer caviar Porque nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a favela vai ser feliz Vou tá lá pra comemorar Já disse o ar lindo que O show tem Que continuar Abandonado Abandonado Assim que eu me sinto longe de você Desesperado Só de pensar que tem Ocorre e não consigo te ver Mas quanto mais o tempo passa Mais a minha vontade aumenta Eu não consigo conter Eu imagino sua voz louca Me pedindo tirar roupa Com vontade de fazer o que Ela chamou Ela me quer Ela falando que tá tarde Quer ficar Que o Bertacari amanhã vai melhorar Essa eu conheço Mas eu deixo me enganar Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Me puxa na cama Me beija Me arranha 20 e 24 é TB3 Calma amor Por favor Olha esse vestidinho Calma amor Por favor Você desce me olhando Bem devagarinho Sorria que eu estou te filmando Em 4K Fazendo amor que nunca fez Sorria o celular Tá gravando Se der saudade Você sabe É só apertar o play Posturado Ando quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito Que invejoso não gosta Trajado de grife Lotado de nota Nem aí pra ferreco E fofocar Só a felicidade Importa Jamais vai viver da paz Quem dá atenção Pra quem causa discórdia A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir O foguete eu vou buscar Pela quebrada conduzir Quem foi de desacreditar Vai ter que olhar e ouvir Na pista De bolso cheio de grana O uísque e licor O uísque e licor Uou E se elas quer montar Tem moto E se elas quer montar Tem moto E se elas quer montar E se elas quer montar E se elas quer montar Ai, 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 ai Na pista De bolso cheio de grana O uísque e licor O uísque e licor Uou E se elas quer montar Tem moto E se elas quer montar Tem moto E se elas quer montar E se elas quer montar E se elas quer montar É o brilho do seu olhar Não adianta chegar Ficar de cara feia Que eu conheci o funk Antes de te namorar Ah, 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 ah E é você Que eu sei A pessoa certa Se ela quer montar Seu corpo bronzeado Lembrei Queimando baseado Fiquei Pensando, sonhando Viver de nós três Que nas madrugada Que seu corpo se esquenta no meu Que nas madrugada Que esse preto marrento é só seu Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Depois de tomar um vinho até o sol raiar Pra eliminar Foi no sofá Foi no sofá Foi no sofá Diz pra mim Que esse jeito louco não funciona Que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece Sendo assim É melhor parar com o fingimento Eu já quero pular pro casamento Vê se aceita ou me esquece Diz pra mim Que esse jeito louco não funciona Que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece Sendo assim É melhor parar com o fingimento Eu já quero pular pro casamento Vê se aceita ou me esquece E aí, Yuri Pedrada Caprichou, hein, malvado Um gole de uísque pra brindar e novamente eu tava Aquele chapéuzinho que vem da Panameira Hora passando e meu relógio para de pegar Deixei pôr do Neymar e vou pescar sereia A praia com a morena toda delicinha Romando caipirinha ela se bronzeava Aquela linda silhueta com marca de fita Aquele belo visual que encantou quebrada Aquele que lutou no beco quando a vaca tava magra Hoje relaxa que a gata tá na ilha E tá rocando de patrão e na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Lupa na cara destacando e é pra pute queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha O uísque ré de água de coco se não folga só põe marcha Não rouba brisa que hoje eu tô firmão Aquele que lutou no beco quando a vaca tava magra Hoje relaxa que a gata na ilha E tá rocando de patrão e na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Lupa na cara destacando e é pra pute queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha O uísque ré de água de coco se não folga só põe marcha Não rouba brisa que hoje eu tô firmão Hoje eu tô afiado Pra abrir a mente eu já fumei uns baseados Realidade de muitos malandreados Vários parceiros que já se foi Outros que ainda tão trancados Eu vou tomar um bloco é pra lembrar dos bombos Praia, área branquinha, cerveja e porção Já mudei de vida, não mudei a visão Não vai passar batido que é vacinão Nós tá fazendo os bico pedir redenção Nós tá vendo as bandida querendo atenção Nós não conta mentira, só conta milhão Eu sei que a minha vida virou só missão Sai pra lá invejoso Sai pra lá olho gordo Que eu tô na brisa do mar Só deixa eu fumar Sai pra lá invejoso Sai pra lá olho gordo Que eu tô na brisa do mar E minha brisa ninguém vai roubar Aquele que lutou no vego Quando a vaca tava magra Hoje relaxa que a gata na ilha E tá rocando de patrão E na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Lupa na cara destacando É pra pute queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha O whisky red e água de coco Se não folga só põe marcha Não rouba a brisa que hoje eu tô firmão O bebê consegue imaginar Eu e você e aquela vista Back do verde pra fumar Whisky na área branquinha Pois é, indiferente da onde cê tá Só fala o endereço, manda localize Que eu vou brotar mais tarde, vou tá de velar Já traz roupa de banho que não é dado pra ir Fora cabulosa Indecente o tanto que ela é gostosa Linda e poderosa Desão Fúria Furiosa E imagina assim Eu conselho baseado Vendo amanhecer pesar Da vista da areia branquinha Bem longe de todo mal olhar Bate aquela foto pra depois celebrar na sua casa Que a minha eu já deixei na mente tá fotografada Bate essa areia da sua bunda, eu prefere que eu vá Fala pra mim, fala naná Fala pra mim, fala naná Aquele que lutou no beco quando a vaca tava magra Hoje relaxa com a gata na ilha E tá rocando de patrão e na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Lupa na cara destacando e é pra pute queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha O uísque ré de água de coco se não foga só põe marcha Não rouba brisa que hoje eu tô fico Tá achando a faça de quem já usou roupa rasgada Camarão vou de papá comemorar Pois já se foi o tempo de pão duro entorrado Sempre irei lembrar quem foi te ajudar Quando vivia tão fazida vaca magra Interesseiros quer se aproximar Mas só quem passou sede junto vai beber da água Areia branquinha Parra fumaça e foguetão Só se vive uma vez na vida Então vamos viver do que é bom Areia branquinha Parra fumaça e foguetão Só se vive uma vez na vida Então vamos viver do que é bom Areia branquinha Eu tô caminhando Perde a linha e segue a risca Mantém 2024 né Mantém a fé Mantém a disciplina E não mantém Miguel Mantém a lista 4M tá na pista Nós tá na risca E o Rodrigo tá filmando Não tô Traçando essa decorada Infelizmete Eu felizmete Eu tô indo pra praia Maresias Sabe como é Todo mundo odeia o Iggy Sabe né mulher Então não em vão Não vou mandar Essa rima Areia branquinha Minha havaiana Que ela rebola e fala Que é urugaiana Me chama Inflama Eu parei de rimar Infelizmente De chapéuzinho do Panamá Dentro da Panamera Esticando pro litoral Jete na carretinha Onde nós fiz completo Traz a cabriolete Arranca o teto Verão Tô bem distante De todo perreco No jeito brasileiro Lancha com umas dez Modelos do Piranha Nada na plancha Pra não se afogar Porque se cair O tubarão Vai te pegar Tipo o indiano Tô cheio de lança No mano O meu bonde de urus Bagunça Parte de angra Taunina brava né O Cris mandou descer as lanches Aluga cinco jet Eu tô afim de pular onda Se trova Bolsonaro Pra mídia Nós é verbais Mais uma vez tô aqui Areia branquinha Eu tô pisando descalço Mas dessa vez Eu tô ricaço Olha pro meu bonde Só moleque milionário Mais uma vez tô aqui Areia branquinha Meu bonde Pisando descalço É a tropa dos milionário Olha pra cara Dos moleque empresário E a EPP Só gratidão Pois fé no meu refrão Acreditou no tubarão Hoje nós tava soco Muito ouro no pescoço Antes nós era tirador Hoje tornou inspiração Mais uma vez tô aqui Areia branquinha Meu bonde pisando descalço É a tropa dos milionário Olha pra cara Dos moleque empresário E a EPP Só gratidão Pois fé no meu refrão Acreditou no tubarão Hoje nós tava soco Muito ouro no pescoço Antes nós era tirador Hoje tornou inspiração Aquele que lutou no beco Quando a vaca tava magra Hoje relaxa com a gata na ilha E tá rogando de patrão E na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Lupa na cara destacando E é papo de queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha O whisky red Agua de coco Se não fogo assim Põe marcha Não rouba brisa Que hoje eu tô primão Se vem meu bonde chegando Se anima Vem com a prima Fique rima Nós branca Se elucina Ela se emociona e filma Agua de bandido É royal salu E os recalcados Vão tudo tomar no cu Porque Antigamente Nenhum do busão Nós tinha Hoje nós tá por aí Na areia branquinha Ela sabe instigar Natural essa maquinha Da bunda grande Da frente pequenininha Praiana Na onda do mar Em cima do diante Pede com a filota Pra ficar em cima de mim Gota de sentar pro maloqueiro Puma no meu beck Difícil me trombar Ela perde no pelo nós Essa emoção Então esquece Antigamente Deixa ouvir a nauda Mais ou menos Hoje eu ignoro a funny cat Ela quer sentar pra mim Sabe que eu sou chefe Então vai que vai Olha a fotinha no Instagram Deixando a entender que tá me dando Vou vender o carro Quero ver falar que é o meu Ela vem de golpe Eu sigo desviando Olha a fotinha no Instagram Deixando a entender que tá me dando Bandida Vou vender o carro Quero ver falar que é o meu Ela vem de golpe Eu sigo desviar Aquele que lutou no beco Quando a vaca tava magra Hoje relaxa que a gata na ilha E tá rogando de patrão E na pista não vai de marcha Ela se amarra no meu foguetão Lupa na cara destacando E é pra pute queimar na lenta Que o pé se amarra em fumada verdinha Whisky red e água de coco Se não fogo a som põe marcha Não rouba brisa que hoje eu tô firmão A pressão é malvado DJ WN Pode acreditar Sopra no formato a pular tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, chate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tão vem jogando avanço Pique passista e o malandro Intimista ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o soya Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soya Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponta o dedo pra onde cê queria estar E se vai ter sonceiro de maloqueiro Com as patricias joga o cabelo os menor embata Eu tô curtindo a praia, tô de jet na ola Na garupa dos jeitos que bota os pedos papada E sabe que nós embata, tropa do cara na porta Então se solta, sabe que nós tá no anjos o moleque é foda Nos para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa E eu vou dar dobo com a pirinha se for faixa rosa Minha renda vem pra na minha que eu tô solta agora E fuma um bonde tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o que? Oh, rare! Nesse pica até o sol, olha Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Lanças pura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de quê Van Gogh isso aqui com a voz E a love é o ateliê Da Zé a palestra e trânsito estressa e acende o V DJ W é nem só W é na PM O DM é spot Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Coz de pé eu fico high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com o slow bom Rezando pra Deus pra nunca ir em tentação Vou sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tô mal doce Vixe Nem se pica até o sóia Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nem se pica até o sóia Sem diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurose achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pago de louco, falava de tapipoca E agora quer ser meu toco, cê é louco, boca é teu cor Sou outro moço, eu cria bigode grosso É mágica, marcha de novo, é mágica, marcha de novo Mais chique em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Custa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mais chique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Charles Mais chique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Charles Nesse pique até o sol, ó Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o sol, ó Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós embica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Melote no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu no mato bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidade de museu Viver na vida sem limite Cansado de exame no xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Latão do plumalte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então compra do tanque E vaze o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O rock é o golpe, ela só quer o troco Bande dos marreta, não soca fofo Fogo, sinaliza, foi dado a largada Vem se a mãe tem um parte no parrevoada Vai danar por vira-bolo e a conta bonada Sem precisa, ganha a mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto, quando há de ouro branco E os vagabundo sorridentes, filmam os topless E o WNV aí, tá de chance que ir Sem filtro, parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta-fida E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro corril dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Jujuka, que é fio Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas também Tá caindo do jeito que os deles planejou Se move, fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem quem conta Quem banca, quem conca, quem chama Elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco, galera Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até o ano atrás eu contava boa reta Solve em fumaça, pensa menino O galzoteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga O zero do Spotify hoje é meu mochilinho Não parei nem perdi o foco Não escutei bobeira dos outros Agora que não é tão monopórdia Tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Já virou os caras do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí, barman, vê se completa a minha dota Que nós merece um pouco mais dessa virada Ó os ritmistas bagunçando pela hora Pique e marujo tocaram chat na praia Languarolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Quem é essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiros E a praia vai virar favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Ponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso e ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet engarata, resgata meu jet ski Tutucar lancha no mar, engata pra nós sair E a gata que quer sentar, eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã, cê não me via aqui Vai! Se diverte com os nada que conta uma bala Que assina o balado, nós que patrocina Sente repara, tropada com massa passando bolada Da pro Enem tá com nós, que nós é chefe Terror dos playboy, tropa do faz acontece Som de maloqueiro, que te entorpece O Harry nós suma crema, faz um som e agradece A Deus e quem tá do meu lado é quem tem que me agradecer Eu proporciono porque eu continuo a vencer Nesse pique até o sol, é Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar A Nesse pique até o sol, é Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Diretamente é Pessoa do rapaz De TGM De não sabem quem é De não sabem quem é Esse foi inconfundível Sem desculpa, sem migra Porque quem sabe faz da vivo desenrola no bigode Uma levada do outro nível eu levo na sola do pé Só o assunto desenvolve-se Novinho, novinho, porém vivido Só é malandro, cê mané Nóis reconhece no sorriso Saco, mero, me misturo com qualquer conto no dedo Meus amigos pra dizer quem você é Só olhar quem anda contigo Tô de meca fumê Valente, marrento, atraindo os plaquês Tá logrando, eu tô dentro, não faz acontecer Seis, é pouquinho, tô nem vendo Um dias, é povinho, é pouquinho E sai dizendo E se eu votar, sei não crê Vagilário, tá sendo prazeroso de ver Os dentão entendendo Cata, eu vou dizer que foi dote Eu entendo, deve mesmo doer Se não gostam, lamento Tô de meca Pai, G, um forte abraço Meus gostos que tá chegando E nós vai tá por lá Elas não entenderam que nós tamo nada A lanche é diversão Às vezes deixa até jogado Pai de sete, Porsche descendo Pra Capitólio, meteoro não Porsche com os poucos, causando alucinação Mansão de três andar Piscina, bordo infinita Café da manhã, na cama Nós só vive a vida Pega o jet ski, bota Passa, espalha na água Cê nunca vai me ver andando Sem siliconada Nós é cliente VIP Elas andam e gritam Que é novo, pintar Nós é o rei do pico Vai trocar de carro Igual trocar de namorada Que a noite comigo Entra na fila Espera, senta, me faz favor Só não venda carteirada Se não quer outras Quem ainda vende graça Pega o jet ski, bota Passa, espalha na água Cê nunca vai me ver andando Sem siliconada Nós é cliente VIP Elas andam e gritam Que é novo, pintar Nós é o rei do pico Deixa tudo ser resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Elas jogando Seguem brisando Na minha velha Cê sabe que minha cota é ser feliz Viver De uma cota, de uma bala Reclamar pra quê? Focado no progresso Fique cabuloso Beira na praia E nós tomo em quadro de novo O salve na maloca De outro lado Logo logo nós se tromba E meu aliá 40h não é pesada É mídia Tá ligado, baby? Quer vapor Gem no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso não Gem no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso não Nós é os frentinhas, oi pensa na porra toda Inteligente, não se rende, não desanda Quer falar mal no cara, a cara vira moça Terror dos contos e o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores pra quando eu quiser comer Deixa a família bem agora, minha terra é boa Por isso curte a vida sem se arrepender Por isso tira onda pra onda, não te tira Que nós em pica na vitrine, nós que pra chover piranha Pela jipa, nós o whisky de preferência bucana Da vida nada se leva, o foco é job, usa fama Ela gosta do papai, que ela sabe que o papai banca Pega a lancha e bota pra sofar na água Cê nunca vai me vendo, eu não sei se de com nada E se quiser eu pago, manda o pique, sua safada Em cima do jesky, ela tá dançando pelo nada O GM te amo pra dançar E tão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te amo pra dançar E tão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Sem crise, sem namorada, hoje eu tô livre Ninguém tá puro igual o M5 Hoje é você que tá lá, longe do mau olhar E chamaram lá Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou e eu não atendi Eu não atendi Cê que me deixou, cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tão me ligar, eu não vou atender Tô alavantei na beira do mar Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tão me ligar, eu não vou atender Tô alavantei na beira do mar Esse ano, nós vai no pique praiano Desça não desço pra praia S1000 na carreta da Panameraia Gay safrugando Cordão de ouro branco Quando o sol reluzente bate na corrente Avisa que os track tá chegando Kenner no pé, estilo 011 Bate e volta lá na 013 Parasca a história natural de bronze Me chama a atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino, nós é transparente Tem o ice, punk, gelo, bafo E a Juliette é o colírio da gente Jet, pra bater na ilha Casa de umas milhas Olha o malangueiro, salseiro Como curte a vida Jet, pra bater na ilha Casa de umas milhas Olha o malangueiro Salseiro Como curte a vida Curtindo mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Faturando bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no palco nós tá tacando fogo Isso que eu pedi Até que fiz nosso esforço Foi reconhecido, eu não contei tu com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa, o bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pavou Eu senti te dizer Que eu tô pra lazer Calibro a solda da naveira E vou descer pra baixada Lembrei te trazer O jet das bebê Se a minha dona descobrir Eu vou ficar aqui na praia E que praia? Mó lua Gêmeo Mais duas loucuras Nós pula Nas ondas Do mar História da um P.I.E. Que esse ano merece pra carai Olha as favelas de Tirana Pro bruxo Pro bruxo Cortando o jet na água A pé de frente pra ola Gostista maravilhosa Não me importo com as horas Descanso que eu tanto sonhar Ela me ligou Mas eu não atendi Eu não atendi Eu não atendi Oh, não Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh, 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 oh Ela me ligou Mas eu não atendi Eu não atendi Oh, oh, oh Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Cê não tava aqui Na beira da praia Quer que o GM pague a sua lipo Vivo do job e hoje tá ricaça Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que quer ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa água Pega o jet ski e bota pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone Acho que errei de novo o modelo MC paga Elas puxam minha corda Me sentou magnata Pega o jet ski e bota pra chufar na água Só pra chutar pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone Acho que errei de novo o modelo MC paga Elas puxam minha corda Me sentou magnata No jet ski ela joga o cabelo Posa e dá um zoom Nesse rum-rum A lancha desceu O meu bonde já viu E aí que ela se aproximou Pede pra tirar foto do carro, me ajuda Foi dano no mar Se é Guarujá, o resto é um burrito Gêmeo, tá lá Botando as suas bandidas pra entrar no clima Morena, loira Se eu mostro um MD, amigo, vira, vira, bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nave, incomoda muito mais Independente, vai no corre Sabe bem do que é capaz É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sul, quer litoral norte Guarujá, jureiro, eu juro pra você Que é seu dia de sorte Quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira Quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou Pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou Igual trovão na sua rua A vida não é só flor Igual se fluente pregou Ai se eu não fosse Não corre do sol Só cai tua Mas hoje é caixa com piscina Gente na marina PM do Melt A gente na bag da Louis V Sempre acompanhado com os bebês do corpo caro Começando nessa puta que eu sofri Pegue o jet que bota a pátula na água Cê nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Cê nunca vai beber o slink sem a massa Sei que você tá arrependiada de quebrada Pega o jet que bota a pátula na água Cê nunca vai me ver andando sem se liga ou nada Cê nunca vai beber o slink sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrar Que eu cansei de surfar na sota, hoje saquei da lancha Busquei o jet com o jejete lá em Garatá É que os bigode faz completa o tigrinho que banca Ainda dó pra banca, pra ver ela jogar 911, pai, sorri Que no passado sou vários pra chorar Hoje tô vivendo constante, queimando na blanche E lá no bololo te levo pra jantar Pega o jet ski e bota pra surfar na água Cês nunca vai me ver andando sem serigonada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit que empaca Pega o jet ski e bota pra surfar na água Cês nunca vai me ver andando sem serigonada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit que empaca Vem com o Tiago Alves Que todo mal vai embora Que só resta em paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Ferme e rastejo e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como o Davi Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento Peça a Deus mas sempre corra atrás Quer saber? Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh pai Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor me dá sabedoria Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca e só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor olha a periferia Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhor Mas sem vacilar Diago Alves É o foco Mas já era o que de amar Mais uma vez eu tô vindo aqui Gostei um tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Verme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Persistir no caminho um momento Peça a Deus mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh Pai Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor me dá sabedoria Me dá proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor olha a periferia Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Vai me ver chegar Vem com Tiago Alves Eu ajoelho e agradeço a Deus Por tudo que ele deu Que ele vai me dar E que realize todos os sonhos meus E que tudo possa se multiplicar Te sai perreco vá atrás do teu Quero pra família poder proporcionar Uma mansão estilo Coliseu Te falei mãe que a favela ia chegar Quantas vezes me vi sem saída Me julgaram de alma perdida Mas meu Deus me provou Que ele é amor E tudo tem saída Quem sorriu na minha ida Sei que vai chorar com a minha vida O jogo virou Estrela brilhou Nós venceu na vida Fé Por mais um ano que nós tá de pé Porque foguete não volta de ré A vida é louca se liga mané Os que camparam e me diz o que tu quer Diz estampado não diz quem tu é Diz estampado não diz quem tu é Mundo malvado Os irmão privado To fé Por mais um ano que nós tá de pé Porque foguete não volta de ré A vida é louca se liga mané Os que camparam e me diz o que tu quer Diz estampado não diz quem tu é Mundo malvado Mundo malvado Os irmão privado Eu ajoelho e agradeço a Deus Por tudo que ele deu que ele vai me dar Que realize todos são os meus E que tudo possa se multiplicar De ser perreco vá atrás do teu Quero que a família poder proporcionar Uma mansão estilo coliseu Te falei mãe que a favela ia chegar Quantas vezes me vi sem saída Me julgaram de alma perdida Mas meu Deus me provou que ele é amor E tudo tem saída É quem sorriu na minha ida Sei que vai chorar com a minha vida O jogo virou, estrela brilhou Nós venceu na vida Fé Por mais um ano que nós tá de pé Por que foguete não volta de ré A vida é louca se liga mané Viz que camparam e me diz o que tu quer Diz estampado não diz quem tu é Mundo malvado Os irmão privado Chegou A liberdade Mundão Eu vou Chegar de grades Oh mãe Me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Cantou A liberdade Mundão Eu vou Chegar de grades Oh mãe Me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Pensa pai Pensa avó Mas quem diria Minha esposa Oi meu filho Que alegria O Álvaro chegou Minha vida eu vou mudar Tanto tempo perdido Que eu passei nesse lugar Pois tanta dor e sofrimento Eu lá passei Mas também só eu sei o quanto que eu mudei Tava cansado de viver nesse tormento Se você vacilar Pá É só lamento E quantas vezes eu chorei na minha cela Olhava as fotos e castelava na favela É se um te ajuda a vinte quer te atrasar Mas Deus é meu pastor e nada me faltará Chegou a liberdade Mundão Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe Me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Cantou a liberdade Mundão Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe Me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Oh mãe Oh Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Oh 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 Mãe Oh Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Oh 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 E A 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 Legenda Adriana Zanotto